Dia festivo na comunidade rural de Rio Pardo, município de Januário, inauguração da ponte que liga a comunidade ao distrito de São Joaquim. Vamos saber o que representa essa conquista. Meu nome é Mário Reis, essa ponte aqui de grande importância para nós, para a nossa comunidade. São Joaquim, Retiro Velho e demais regiões. Graças a Deus, um sonho de quase 80 anos que nós estávamos esperando. Graças a Deus, foi um sonho realizado. E hoje nós estamos aqui para comemorar junto com vocês. Meu nome é Adelino Alves de Almeida, sou do município de São Francisco. Essa ponte, para mim, é de uma grande importância. Moro de lá, mas habito muito do lado de cá. Tanto o pessoal de São Francisco, como o pessoal de Januário, essa ponte é um grande benefício. É uma grande obra, que eu acho que vai ser uma coisa imensa. É uma coisa muito importante. Você tem que visitar isso aí. Claro, a cobertura completa na edição de amanhã.